Rosa branca do universo, desejada dos povos, à tua passagem os elementos confabulam. Através das gerações teu poder se ampliou, Maria anunciada muito antes de nasceres, anunciada pelo homem, pelas aves do campo, pela estrela da manhã, pelo sopro de Deus. Ó tu que percorrestes vales e montanhas para estreitar Isabel naquele abraço humano, atravessa este mundo mineral e de luta, ó Maria admirável, nossa glória, nosso ímã. Ubíqua, Maria, visita o universo de ponta a ponta e une todos os homens num abraço elétrico. Obrigado.